A temporada de pista está aberta e nesse fim de semana a gente teve o Track Meet lá nos Estados Unidos com a estreia do campeão olímpico Jacob Ingebrigtsen. Ele não deu chance aos seus adversários e venceu a prova com o melhor tempo do ano. Fala time, para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou Roger Ruivo, atleta e treinador de corrida e esse aqui é o Corco Ruivo, onde você fica por dentro de tudo que envolve corrida de rua e atletismo. Essa semana a gente tem a abertura da principal competição do atletismo mundial de pista aberta, a Diamond League e a gente teve um aquecimento nos Estados Unidos no Track Meet com as provas de fundo tradicionais que a gente gosta de acompanhar, 800, 1.500, 5.000, 10.000 e Jacob Ingebrigtsen foi a principal atração correndo os 5.000, ele que é o campeão olímpico e recordista olímpico nos 1.500 e eu vou falar para vocês, correu de uma forma extremamente fácil fazendo a melhor marca do ano. uma corrida tranquila, controlada, não tinha grandes adversários, etíopes, quenianos e ugandeses não estavam na prova, mas tinha os americanos que vem muito bem. em uma disputa que os caras cozinharam bem ali no início, apesar de estar correndo para início de temporada um bom tempo, rodando ali abaixo de 2.40 por KM. Com aquele pelotão bem agrupado, Jacob Ingebrigtsen atacou na última curva e quando a gente chega na última volta de uma prova de 5.000 com um corredor de 1.500 como Jacob Ingebrigtsen, geralmente ele costuma levar vantagem e não deu outra, ele atacou o alemão Mohamed e levou a melhor para ficar com a vitória com 13.02, marca mais rápida da temporada. Mas vale lembrar, está apenas começando aí a temporada de pista aberta, mas esse mês já a gente vai ter três etapas da Diamond League. Nas outras provas a gente não teve resultados tão expressivos quanto esse 5.000. talvez a exceção acho que foi ao Iniquilat vencendo aí com 31 baixinho os 10.000. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. A gente teve nessa prova 14 corredores correndo abaixo de 28 e 44 no masculino. Eu disse 14 e não tinha africano não. Era a galera lá dos Estados Unidos. Qual foi o tempo que o Mofara fez mesmo? 28 e 44. Na rua. Lógico que a gente sabe que tem uma diferença entre rua e pista. Pista um pouco mais fácil. Porém, eu estou dizendo que uma prova de pista, que não é Diamond League, a gente teve... Até porque Diamond League não tem 10.000. A gente teve 14 homens correndo abaixo da marca que o Mofara fez. 28 e 44 é nada nos 10.000 a nível mundial. É absolutamente nada. A gente não pode querer comparar com o nível brasileiro, time. A gente tem que ser realista. Aqui no Brasil, o Mofara de 28 e 44 é uma grande marca. Quem tem hoje no Brasil rodando sub-29? A gente não tem ninguém. A gente tem caras que se treinar ali e rodam. Leathers, Autobelly, Danielzinho. Esses caras aí rodam, com certeza. Três, né? Nível brasileiro. Agora, a nível mundial é fraco. Quebra do recorde americano de meia maratona nessa semana também. Emily Season bateu a marca de Sarah Hall ao vencer com 1,7 e 11. Tá chegando o sub-1,7 para as americanas, hein? Tá perto. Bem pertinho. Grande prova da Emily Season. E a gente tem três etapas, né? E a terceira etapa vai ser justamente lá em Eugene, nos Estados Unidos, onde vai ser o Mundial de Atletismo daqui alguns meses. A prova vai ser a milha, reunindo aí o campeão olímpico Jacob Ingebrigtsen, o campeão mundial outdoor Timothy Sheruio e o campeão mundial indoor Samuel Tefira. Na verdade, bicampeão que derrotou Jacob Ingebrigtsen. É legal aqui, né? Porque um derrota o outro, né? Depois o outro vai lá e derrota o outro. É aquela bagunça. Então, essa prova da milha promete, né? E lembrando que o ano passado, o Jacob Ingebrigtsen venceu com 3,47, o tempo mais rápido em solo americano. E vale lembrar também que a gente, no dia anterior ao pré-Fontaine Classic, teremos a tentativa de quebra de recorde mundial de Joshua Sheptegei no 5.000, de Leitzen Betting Day na 1 hora e de Francine Nyon Saba nas 2 milhas. A abertura da Diamond League acontece no próximo dia 13, nesse fim de semana. E com certeza a gente vai mandar aquela live nossa aqui, com análises e comentários de tudo o que acontece na principal competição de atletismo mundial. E quando a gente fala principal competição de atletismo mundial, não podemos esquecer falando anualmente, né? Porque a gente tem o mundial e a olimpíada. Mundial acontecendo a cada dois anos e olimpíada a cada quatro anos, que são as principais competições do mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like abençoado. Isso é muito importante para o canal, então senta o dedo no like sem dó, tá? E se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificação também, assim você é avisado sempre que sobe vídeo novo por aqui. Mas só para adiantar, todo dia tem vídeo. Uma ótima semana a todos, bons treinos, fiquem com Deus, fui!